Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Lembrando que isso aqui não é nenhum tutorial ensinando aí como burlar o caixaté, como fazer o caixaté, como fazer o caroço com o caixaté, nada a ver, tá? É que eu estou aqui esperando chegar a minha vez aqui e resolvi fazer um tutorial aqui rápido com esse aparelho, tá? Aqui é o Galaxy A20S. Você vai aprender como tirar o print nesse aparelho, beleza? Então vamos direto ao ponto que acho que vocês não aguentam ver mais esse caixaté, né? Complicado, né pessoal? Vamos direto ao ponto. Eu vou ensinar o print em cima dessa tela mesmo, tá? Beleza? Aqui ó, botão Power, botão Power do lado, botão Menos, Diminuir. Segura, botão Power, botão Menos, Diminuir, tudo junto e você vai ver o print, beleza? Olha aí, tirou o print. Botão Diminuir, botão Power, apertou os dois juntos, pá, print, beleza? Finaliza o vídeo aqui rápido, tá? Não vou enrolar não. Rápido, se inscreve, deixa o teu like no meu canal aí pra dar aquela força. E que Deus aí abençoe a sua vida. E você diz a... E aí E aí E aí